Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Olha só o local que eu estou. E aqui a casa pessoal, uma casa aí bem antiga e que está abandonada há mais de 20 anos. E tem uma história que eu vou contar para vocês. Então, meu amigo, minha amiga aí que não conhece a TV Pardal, eu já peço a você que se inscreva, comente, compartilhe e deixe o like. Aqui embaixo passa um rio e a casa está engolida no meio do mato. Deixa eu mostrar para vocês aqui por baixo. Dá uma olhada nesse local pessoal. Olha só. Essa casa está engolida pelo mato. E aqui pessoal, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu no início dos anos 90. Início dos anos 90. Aqui morava aí um casal recém-casado na década de 90. Eles casaram e vieram morar aqui. Olha só. Eles casaram pessoal e vieram morar aqui nessa casa. No início aí da década de 90. O rapaz, ele tinha mais ou menos uns 25 anos. E a sua esposa, ela tinha mais ou menos uns 18 anos de idade. Olha só. Olha só que casa pessoal. Que local fantástico. O mato engolindo tudo. Aqui o chaminé. O chaminé do fogão a lenha. Aqui um localzinho de guardar o tambor de leite. Deixa eu ligar a iluminação aqui porque... Essas casas pessoal. De noite. Deve ser muito terrível eu entrar numa casa dessa né. E aqui ó. Por ser um local fresco. Lá fora está um calorão. E aqui por ser fresco. Pode ser que tenha cobras. Então a gente tem que... A gente tem que olhar bem ó. Aqui o banheiro. Olha só. O janelão. Deixa eu mostrar esse lado aqui agora pra vocês ó. Nossa. Que isso? Meu Deus. Pessoal olha. Lotado de morcego. Baltazar. Ali o amigo Rony que está aqui. E aí Baltazar. Ali o Baltazar. E aí galera. Beleza Baltazar. Bão tinino demais. Lotado de morcego cara. Olha pra mão. O lugarzinho desse escuro aqui. Deixa eu ver. Olha. Ó. No lugarzinho desse aqui tem morcego pra caramba. Então Baltazar. Olha que óbvio que era legal. Olha pessoal. Aqui a cama ó. A cama do casal ainda está aqui ó. Olha. 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 Nossa. Rapaz. Olha o monte. Os morcegos estão vindo em cima. Caramba. Morcegos. Olha o tamanho do banheiro. Pessoal olha ali a janela ó. Pessoal. Vamos lá. A janela da casa ó. Olha só. Janela bem antiga ó. A vegetação entrando. A história dessa casa é aquela não que você falou que o cara largou a mulher pra ficar com a sogra? Exatamente. Eu vou contar então já. Não. É. Então eu vou contar a história. Eu estava começando a contar a história com o pessoal e aí eu entrei aqui e acabei parando de contar. Parando de contar a história né. Então pessoal eu vou contar a história pra vocês então. Como eu falei pra vocês aqui na década de 90 um casal recém casado. Recém casado. Entraram pra morar aqui nessa casa. O rapaz 25 anos. Ó. Acabou novo hein. Novo. A moça 18 anos. É. Né. E eles tinham a sogra. A sogra viúva. Ó. Viúva. A sogra tinha 38 anos. Ó. E a mulher era tão velha né. Né. Teve a filha nova. Nova. 20 anos de diferença pra filha. Vinte anos. Vinte anos. Só que aí que acontece. Baltazar. Hum. Segundo relatos que o povo conta. A sogra. Como ela estava sozinha. Ela veio morar aqui nessa casa junto com a filha. E o gênero. Hum. Não ia prestar. E a sogra ficou grávida Baltazar. É nada. De repente a sogra apareceu grávida. E não tinha namorado nem nada. Não tinha namorado nem nada. Ó o morcego. E a filha. A filha. Ficou com a pulga atrás da orelha. Ficou abismada né mãe. Quem gostou desse. E ela pressionou a mãe. Ô mãe. Com quem a senhora não sai de casa. O que que tá acontecendo. É. Dá pra ficar desconfiada né. A mãe confessou pra filha. Hum. Ela falou pra filha que tava tendo um caso pro marido da filha. Com o gênero. Com o gênero. É fedido. É. Passou perto aí. Passou aqui ó. Rapaz. Não tem um velho de pão não. Então Baltazar. É. A sogra contou pra filha. Que ela tava tendo um caso com o gênero. Com o gênero dela. E aí a filha. É. Ficou sabendo e foi embora. E deixou a mãe. Deixou a mãe aqui sozinha. E o gênero. E o gênero. E a sogra acabou casando com o gênero. Tomando o marido da filha. Da filha. Tiveram. Mais. Tiveram filho. Mais um filho. E moraram aqui. Por muito tempo. Por muito tempo. E a filha tocou a vida. A filha. É. Por muito tempo ela não conversou mais com a mãe. Por muito tempo ela ficou. É. De mal com a mãe. Com a mãe. Mas segundo o que me contaram. Depois de 10 anos. Ela já estava casada com outro homem. Vieram se perdoar. E elas se perdoaram. E o que era marido. Se tornou. Padrasto. Pensa. Pensa que história. Baltazar. Não. É história cabulosa. E eu falo pro pessoal. Pessoal. Eu já contei muita história desse tipo no canal Baltazar. Antigamente tinha muito. Baltazar. Eu sempre falo pro pessoal. Antigamente. Era difícil de arrumar relacionamento Baltazar. Não era igual hoje. E morando junto foi fácil. Então. Hoje em dia. Você colocou o pé pra fora de casa. Já papo. Você arruma quem você quer. É pior. Antigamente era difícil. Difícil. Então por isso que acontecia muito de. Tio com sobrinha. Sobrinha com tio. Primo com primo. É. É. Madrasta. Que nem aquela casa que o casou primo com primo. Que morreu. É. Madrasto com enteado. E assim vai. Entendeu? Então aqui foi a sogra com o genro. O final feliz. E teve um final feliz depois. E teve um final feliz. Né? Então pessoal. Não. A história é boa. Essa é a história. Essa é a história. E a casa é lotada de morcego. Olha. Aquele quarto lá. Rony. Que você filmou lá. O quanto morcego. Rapaz. E pessoal. Deixa eu mostrar. Rony. Beleza. Obrigado. Valeu Baltazar. Mais uma vez. Obrigado aí. Pessoal. Esse é o Baltazar. É nóis. Canal. Estrada Alucinante. Estrada Alucinante. Não. Esse é o Voltando ao Passado. Beleza. Beleza. Link na descrição. Comentário fixado. Pessoal. Rony tem o canal TV Pardal. Isso aí. Pardal do Mato. E Pardal Carros e Caminhões. Carros e Caminhões. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Só tem vídeo top lá galera. Valeu. Beleza Baltazar. Valeu Rony. Valeu Baltazar. Pessoal. Dá uma olhada aqui na parte de fora. O mato tomando conta de tudo. Aqui tem um pequeno toldo. Dá uma olhada aí para vocês verem. Um pequeno toldo. E aqui o mato entrando. Nasceu árvores. Como falei para vocês. Muito tempo abandonado. Muito tempo abandonado. E quando o local fica aí bastante tempo abandonado acontece isso. A vegetação começa a engolir tudo. Aqui a varanda. Uma varanda aí bem interessante. Bem rústica né. Essa varandinha. Uma varandinha aí bem rústica. Nessa parte aqui provavelmente. Antigamente tinha parede aqui. A gente vê que foi arrancado né. Uma parede aí de madeira. Aqui provavelmente um banheirinho. E aqui uma dispensa. Aqui o banheirinho. Olha o buraco ali do vaso. E aqui a dispensa. E hoje. A vegetação. Engolindo tudo. Local. Fantástico pessoal. Local aí ó. Enfiado bem no mato. Como falei para vocês ó. Não tem condição nem de mostrar a fachada desse lado. O mato engoliu tudo. Ah sim. Faltou eu falar para vocês aí. Estamos na área rural aí de Apucarana. Apucarana. Norte do Paraná. E mais uma história contada pelo povo aí. Histórias que o povo conta. A gente sempre está atrás desses relatos. Para poder passar para vocês aí. Para vocês que me acompanham. Que seguem aqui a TV Pardal. Esse vídeo também vai estar disponível no canal Pardal do Mato. Geralmente. Entre 40 e 45 dias. Depois que ele vai ao ar pela TV Pardal. Ele é repostado aqui. No canal Pardal do Mato também. Na TV Pardal os vídeos saem todos os dias às 7 e 15 da noite. E no canal Pardal do Mato. Às 5 da tarde. Todos os dias também. Também temos aí o canal Pardal Carros e Caminhões. Vídeos às 8 e 15. Não. 8 e meia da noite. E essa casa. Como falei para vocês. Enfiada no meio do mato. Apenas. Essa moita. De árvore de mato aí. Protegendo a casa. Ao redor. Plantação. De milho. E soja. Aqui saiu a soja. E agora. Está. Entrando o milho. O milho. Já está quase nascendo. E é isso aí. Quero deixar aqui um abraço a todos vocês. Meus amigos que me seguem. Vou finalizar o vídeo aqui. E lembrando vocês. Temos. Vídeos aí todos os dias no canal. Tá. Não esqueça. De deixar o comentário. O comentário de vocês aí é muito importante. E se possível. Compartilhe o vídeo. Um abraço. E até amanhã. No mesmo horário. Com mais um vídeo. Mais uma casa. E mais uma história. Que o povo conta. Tchau pessoal. Um abraço. Ué Baltazar. Saiu aí? Eu saio daqui Rony. No meio da pichacha. O mato aí é muito grande. Rapaz. Você viu? Rony. Que vista bonita Rony. Bonito o lugar né? Olha aí. Olha pessoal. Ali embaixo tem um. Acho que passa um corga ali Rony. Passa um riozão ali. Aí ó. Que bacana hein. Vista bonita. Lá do outro lado. Tem mais umas casinhas lá galera. Lá em cima. Lá tem morador lá. Lá não pode pensar de ir lá não. Que nem leva o tiro. Falou Baltazar. Falou. E é isso aí. Até mais pessoal. Um abraço. Essa TV guardalta está liderando a audiência. Já está marcando presença até internacional. O seu hipóteo está atravessando fronteiras. Não está de brincadeira. Essa TV guardalta. O seu hipóteo está atravessando fronteiras. Não está de brincadeira. Essa TV guardalta. Os seus programas mostram coisa do passado. Que hoje está abandonando. Mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade. Sabe que essa raridade hoje já não volta mais.